Cláudia e Cleidiane agora estão atrás das grades. Elas estavam sendo procuradas desde 2017 por envolvimento na morte de um delegado de polícia há 14 anos. Na época, a vítima havia acabado de sacar dinheiro quando foi abordada por dois criminosos. As irmãs eram responsáveis por passar as informações aos comparsas. Foi feito um levantamento, descobrimos que existiu um endereço em Aparecida de Goiânia, é pertencente a um ex-marido da Cláudia e com base nessa informação nós diligenciamos até o local e lá localizamos as duas. Após a prisão, elas confirmaram que estavam morando na Bahia, em Porto Seguro, mas devido a essa pandemia que ocorreu, elas acabaram retornando aqui para a cidade natal delas. Na época do crime, o delegado reagiu ao assalto e antes de ser morto, matou um dos assaltantes. Ela percebeu o delegado fazendo esse saque, ele fez o saque do salário dele no Banco Itaú, na Pio 12, estava se deslocando até o Banco do Brasil para realizar o depósito e foi abordado por esses dois rapazes. Ele foi alvejado cinco vezes, que ele se recusou a entrega ao envelope, mas conseguiu reagir, pegou uma arma que estava embaixo do seu banco e conseguiu alvejar um dos autores, qual veio a óbito no local. Apesar do crime ter acontecido em 2006, o mandado de prisão contra as irmãs só foi expedido 11 anos depois. Quando ficaram sabendo que poderiam ser presas a qualquer momento, Cláudia e Cleidiane se mudaram para Porto Seguro, litoral da Bahia, e ficaram por lá durante três anos, trabalhando em quiosques na praia, atendendo os turistas. Agora, por conta da pandemia, resolveram voltar para a Aparecida de Goiânia. As irmãs já foram levadas para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Elas receberam a pena de 13 anos e 4 meses, em regime fechado, inicialmente fechado, e agora vão dar início a esse cumprimento de pena.